Terceiro vídeo de K-Pop de hoje Mais uma música da NCT Dream Vocês descobriram que eu gostei pra caramba da vocal line desse grupo Então vocês vão me entupir de NCT Dream, pelo visto, né? Não tô reclamando não, tá? Só pra deixar claro, só pra explicar pra vocês Vamos lá, let's go para Life Still Go On em 1, 2, 3 Da porra, tava montado, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Olha, vamos lá Eu vou fazer um palpite aqui, tá? Pelo ritmo como esse instrumental tá vindo Eu tô sentindo que isso aqui vai ser mais uma música na pegada Trap Feliz, tá ligado? É Vamos ver se eu acerto esse beat Mais ou menos, obrigado pelos beats, Tila Calma, calma, eu vou escutar esse pré-refrão de novo Eu vou escutar esse pré-refrão de novo Rapaz Rapaz Isso aqui tá muito promissor pra mim Essa é a melodia do pré-refrão Isso aqui tá muito bom É isso aqui também Só pra deixar de ver Pela É, eu quero ir Ah, cara, na moralzinha, na moralzinha Ô, Caio 0889, você vai parar no YouTube, tá? Vamos lá, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, eu vou deixar Ah, mano, tira essa merda de coreano no meu chat aqui É, parceiros que estão chegando nessa live aqui Todo mundo que é sub da Twitch tem direito a um pedido de react por mês Ok? A regra número 1 dessa live é respeito a tudo e todos Se eu estou vendo um vídeo aqui, um react, é porque um sub meu está pedindo Simples Não importa se eu goste ou não goste da música Se é algo que eu tô acostumado a ouvir ou não Eu sempre vou respeitar Agora, se você chega no meu chat, meu garoto E acha que você tem o direito de falar a merda que você quiser Não! Tu vai ser banido, até porque tu seguiu há um minuto atrás seu arrombadinho de merda Respeito é bom e todo mundo gosta Até quando o vídeo que a galera pede eu não curto Eu tomo todo o cuidado do mundo, tá? Simples Respeite o gosto musical da galera Ninguém aqui tá te obrigando a gostar Nenhuma pessoa que faz os pedidos de react Tipo, me bota esse tipo de pressão pra eu gostar Ou eu fico fingindo que eu preciso gostar da música E vocês que assistem a live aqui Não gostam de algum pedido específico Eu também não tô obrigando vocês a gostar Nem a galera que pediu tá te obrigando a gostar O mínimo que você deve fazer é ter respeito Tua criança mimada do caralho Essa música tá muito boa Essa música tá muito boa Caralho Eu tô realmente achando que essa música vai entrar pro meu top 5 de músicas da NCT Caramba, mano Esse instrumental Isso aí também é pra vocês verem, gente Que eu não tô aqui Hate nenhum comentário merda nenhum me afeta Tá ligado aqui em live Vem um idiota Eu dei a bronca que essa idiota mereceu E mesmo assim eu não tô chutado Eu tô aqui curtindo essa música que tá boa demais Essa melodia de caixa de música no fundinho do instrumental Junto com essa batidinha Com esse ritmo de trap Nossa, mano Combina demais Nossa Nossa E eu reparei outra coisa A métrica dos versos dentro do refrão Tá seguindo o ritmo Das notas da caixinha de música Tá seguindo a música Tá seguindo o ritmo Literalmente no ritmo Que as notas do sample de caixinha de música Tá tocando no fundo Nossa, que maravilha, velho Presta atenção Olha esse baixo Deixa eu ver Ok 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 O que você está esperando? Se não fosse exatamente Duas e meia da manhã agora Eu estaria batendo palma Forte pra caralho Definitivamente Definitivamente Top 5 de músicas Não só do NCT Dream Pra mim Mas de todo o NCT Só queria falar isso Mano O Dream amadureceu bem demais Tá certo que Tem certas músicas que pra mim Não me prende Mas Puta que pariu Quando acerta Isso é B-side Isso aqui não é single não É empreendedor Impressionante como empresa de K-pop De vez em quando Principalmente as grandes Não sabem escolher A mensongue Tá ligado Hot Sócio é legal? É Beleza Hello Future é legal? É Beleza Mas porra Não queria falar nada não Mas Se Esse Se essa música tivesse sido a title O single principal Nossa Eu ia estar tipo No break Que maluco Tá ligado? É loucaço Não vou mentir pra vocês não Essa vai ir pra playlist Com certeza É É isso Eu não tô tipo Criticando o grupo Nem nada Se eu for pra criticar alguém Eu critico a empresa Tá? Da mesma forma Eu falo mal da SM Eu falo mal da YG Falo mal da JYP Falo mal da Big Hit Sem dó Sem dó Eu imagino que tipo 90% dos casos Quem acaba escolhendo a title Do Do mini álbum Ou do álbum em si É a própria gravadora E não os próprios meninos É Então Pra mim As B-sides Do Do NCT Acabam me conquistando mais Do que as men Do que os singles Não sei porquê Mas enfim Você que tá vendo esse vídeo no YouTube Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Eu fui